O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta segunda-feira, no Salão Oval da Casa Branca, a ordem executiva para retirar os Estados Unidos do Acordo Transpacífico de Cooperação Econômica. O TPP havia sido assinado por seu antecessor, Barack Obama, com o objetivo de formar a maior área de livre comércio do mundo. Esse tratado, concebido como um contrapeso à influência crescente da China, foi assinado em 2015 por 12 países da região Ásia-Pacífico, mas não entrou em vigor. O que acabamos de fazer é uma grande coisa para os trabalhadores americanos, disse Trump logo após assinar o documento. A administração Obama considerava o TPP como o melhor tratado possível, porque inclui não só a eliminação de barreiras comerciais, como também de normas sobre legislação trabalhista, ambiente, propriedade intelectual e compras estatais. Mas várias organizações não governamentais o questionam por alegar que há normas pouco transparentes para os trabalhadores e o meio ambiente. Argumentam ainda que viola normas soberanas de países membros e limita o acesso a medicamentos.